Ideias seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil se manifestaram contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal de bloquear contas bancárias de 43 caminhoneiros e empresas acusados de financiar protestos nas estradas do país. Segundo o documento, Moraes não notificou o Ministério Público Federal previamente, nem os acusados de estarem por trás das manifestações antes de congelar os recursos. Abre aspas, dessa forma houve afastamento dos consagrados princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, fecha aspas, apontou o documento enviado ao Conselho Federal da OAB. No documento, as seccionais lembram ainda que a decisão do ministro afetou uma série de trabalhadores vinculados às empresas que agora estão impedidas de realizar pagamentos de salários e honrar dívidas com fornecedores. O documento menciona também que os advogados dos alvos de Moraes não conseguem acesso aos autos do processo, tendo suas prerrogativas violadas. As seccionais pedem à OAB que analise em regime de urgência a constitucionalidade da decisão de Moraes. Coronel, enquanto eu li este texto, eu vi que a reação do senhor... Graças a Deus, Kalina, até que enfim, pelo amor de Deus, como é que pode isso, a OAB não se manifestar em tudo que está... Quando você falou dez, a notícia falou em dez seccionais, era para o Brasil todo, toda a OAB está se manifestando. Minha filha é advogada, entendeu? Tenho inúmeros amigos, meu filho é formado em direito, inúmeros amigos advogados. É incrível que toda a OAB no Brasil não se apresente nesse momento, não se manifeste, não se oponha a essa usurpação dos direitos do cidadão que estão ocorrendo publicamente em todo o Brasil. A própria OAB diz, ele quebrou uma série de procedimentos legais, milhares, milhões de pessoas estão sendo prejudicadas por uma coisa que é ilegal perante a lei e está sendo feito tudo ilegalmente. Onde estão os preservadores, os doutores, os cuidadores do direito? Gente, se apresenta, pelo amor de Deus, graças a Deus, essas dez seccionais, acho que chamam, seccionais de direito, graças a Deus, essas dez seccionais se apresentaram, que venham as outras, todas se apresentam, é o dever de vocês. Vocês foram formados para isso, para defender a população, defender o cidadão, cumpram a sua obrigação. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Quem falou isso foi o Almirante Tamandaré, mas vale para todo mundo.